Quanta saudade cinzenta Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor O seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é um artifício do amor Que a natureza criou e a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu caiu no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu caiu no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um obscuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também Essa saudade também Você faz o mar secar e o céu caiu no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu caiu no chão Você faz o mar secar e o céu caiu no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Companheira de alta luz Legenda Adriana Zanotto